Um casal apaixonado? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Cadora Meira, me chamo Camila. E hoje vou comentar sobre o filme coreano Love Resist, ou 30 Days, de 2023. Filme de comédia e romance, que tem 1h59min de duração. No elenco temos a linda Jun-seo-min, de Alquimia das Almas, e o lindo Kang-ha-nan, de Os Piratas em Busca do Tesouro Perdido. Neste filme vamos conhecer um casal que parece ter saído daqueles filmes de comédia romântica. Um amor perfeito, um casal exemplar, apaixonados que só. Lutaram contra as adversidades por nascerem em mundos diferentes, mas isso não os atrapalhou. Tem tudo para ficarem juntos, até que a morte os separe, né? Como você já deve ter ouvido de praste. Mas o que era para dar certo, acaba com o tempo se desgastando. A relação deles vai se esfriando. E assim está um rumor divórcio. Mas parece que o destino não deseja isso. Um incidente vai acontecer e ambos vão perder parte de suas memórias. E vão reaprender a viver e conviver um com o outro. Achei o filme um pouco parado, mas a história é boa. Confesso. Você assiste Love Harsity ou 30 Days? Só por fãs sub. O nome vai estar aí na descrição do vídeo. Está legendado. E aí me conta nos comentários. Gostou da resenha? Vai assistir o filme? Já assistiu? Conta aí o que gostou. Se gostou do filme, posta de resenhas ou vídeos como esse? Então deixe seu like, se inscreva no canal. Gansei On e até o próximo vídeo, pessoal.